Música Debaixo dessa bacia tem comida que eu coloquei Tá pegando ali e tá levando pro filhote Música Que lá fêmea Música A fêmea tá meio preocupada, meio desesperada Tio Pet tá nem aí, tá curtindo ela Tá entrando nela a gaiola pra tratar dos bichinhos Tio Pet o que tá fazendo aí dentro Esse aqui é pra mostrar pra vocês que ele não é um passarinho de gaiola Ele é manso, mas ele não é de gaiola Ele nunca foi de gaiola Olha o Tio Pet, o que foi? Olha os filhotes aí Que boa Os filhotes estão de boa Tio Pet ficou bem assustado aí Chegado, pode ficar tranquilo que você não vai ficar preso não Não vou fechar a porta não Sai daí homem A fêmea tá falando Sai daí homem Sai daí homem Que boa Não vou te fazer Música 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 E aí pai, eu também quero comer pai, vem pai. Esse cara não é brincadeira não né, esse cara é muito prendado vixi. E aí 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 E aí